Aqui ó, aqui equalizador, aqui ligo o equalizador, todos os leds estão funcionando, luz do compressor, aqui o pré, entrada de ativo passivo funcionando, aqui é volume do pré, tube, válvula, solid, volume de transistor, colocar aqui no 7, no 3, aqui fletado, botar no volume 5, aí surdecedor, não racha, a caixa não racha, até diminuir esse médio aqui no baixo, ainda tem mais volume aqui ó, posso botar aqui no, por exemplo, no 8, no 7, tem muito volume a caixa, excelente caixa, valeu! Obrigado! Obrigado!